Música Horizon Chase 2 é uma evolução da franchise. Nosso desafio principal foi fazer um sequel sem perder suas essências originais. O espírito de corrida, o estilo artístico único e o jogo do signatório que fez isso um sucesso. Desde o início, nós queríamos estabelecer um conceito artístico novo, mas que ainda assim fosse familiar ao primeiro jogo. A nossa maior inspiração veio de pôsteres de corrida vintage, com visual de pintura, pinceladas marcadas e uma atmosfera super colorida. Da combinação dessa estética com ambientes 3D, um sistema de clima dinâmico e carros originais, nasceu a arte do Horizon Chase 2. Criando o design de nossos carros foi uma das partes mais importantes da produção. Muitas coisas nos inspiraram nesse processo, como a indústria de design automotivo ou o país que o carro representa. Nós também trabalhamos com incríveis designers que fizeram um ótimo trabalho nos ajudando a desenvolver essas carros que, de fato, são os principais carácteres do Horizon Chase 2. O jogo segue com controles responsivos, com cenários vivos, com a música autoral do Barry Leach e com aquela incrível sensação de velocidade. E agora a gente tem mais profundidade na customização de carros. Dá pra customizar lataria, pinturas, rodas e tem até um sistema novo de upgrade de carros. O Horizon Chase 2 é totalmente multiplayer. Qualquer moda de jogo pode ser jogada online com os amigos. O World Tour, o Tournament, o Playground... A simples pick-up-and-play, você vai direto para o divertido, especialmente no Apo Arcade.